Então falei pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de Dead by Daylight, dessa vez aqui pra gente fazer o Adept do Demogorgon, o último killer que faltava pra mim ter aí no Dead by Daylight, que eu acabei adquirindo aqui com 500 células aureas, eu não comprei a DLC do Stranger Things, eu comprei apenas ele, né, e futuramente terá mais vídeos com ele. Por enquanto, como eu comprei ele e não tinha a conquista do Adept dele, eu resolvi fazer já de cara, tá? Bom, espero que vocês curtam o vídeo, lembrando pra quem não sabe o que é Adept, Adept é conquista, pra você poder platinar o jogo você precisa ter as conquistas de Adepto, tanto de sobrevivente quanto de killer, beleza? Fora as demais conquistas que você vai fazendo jogando o game, tá? Bom, e pra gente fazer esse Adept a gente precisa dar um, ó, aprovejando pra caramba, a gente precisa dar um Adept, um Adept, a gente precisa dar um Double Pip usando apenas as três vantagens padrões do killer, não pode BBQ, não pode Ruin, né, só pode as três perks normais do killer, tá? Então as três perks do Demogorgon são as seguintes, limite cruel, toda vez que um gerador é concluído, todas as janelas dentro de um raio de 24 metros no gerador concluído, são bloqueadas para todos os sobreviventes pelos próximos 20 segundos. Pico de tensão, deixa um sobrevivente no estado morrendo com um ataque básico, faz com que todos os geradores dentro de um raio de 32 metros explodam e regridam instantaneamente, tá? E tem aqui um invasor mental, que sobreviventes são afetados pelo efeito do estado de exaustão quando reparam geradores com menos de 50% de progressão de reparo, tá? Então essas são as três perks base do Demogorgon, e pra gente dar aquele Double Pipzinho a gente precisa usar apenas elas, tá? Então eu espero que vocês curtam o vídeo, não esquece de deixar o like se possível no comentário, um grande abraço a todos vocês, valeu, falou e eu fui, tamo junto. Let's do this! Tentar esse adepte de Demogorgon na segunda partida que eu jogo na história com ele, mano. Eu comprei ele recentemente, deve ter falado isso na intro do vídeo pra vocês, e estou tentando já fazer o adepte dele. Nice que eu já vim aí correndo pra cá. Boa! Toma! Toma! Ah, tu quer derrubar o pallet, é? Vem cá, derrubar o pallet, vem. Vem cá, derrubar o pallet. Ah, ele já reduz automática, né? A Claudete se curou, agora eu quero ir atrás dessa... Opa, tem que botar um portalzinho, né? Peraí. Show. Cara, se tem uma coisa que quem joga Demogorgon nunca lembra, é botar portal, velho. Tu quase não usa. Quebrai esse gen. Tomara que ela não tenha voltado. Uh, nice. Ah, aí me facilitou. Aí trolou pra caralho. Aí parece a Badzinha jogando. Brincadeira, Bad. Toma. Eu vou botar um portal aqui e vou lá, mano. Caralho, tu ainda tá aqui? Não, eu quero cancelar o poder. Não é isso que eu quero. Ah, tá. Tô acostumado com a Huntress, desculpa. Tá, não era pra mim ter respeitado, mas aqui eu pego ela. Hum, ela tem Quick and Quiet ou ela não passou por ali? Vem pra cá. Ótimas duas palates gastas. Caralho. Ah, ela tem... Ela tem BL? What the fuck? Ah, nossa. Nossa, eu ouvi o Bill correndo, cara. Deu errado a minha intenção. Calma, eu tô aprendendo a jogar com ele ainda, mano. Toma. Toma. Porão? Ótimo. Tem gente ali porque ativou a musiquinha da Chase. Só que eu não vi, assim, de relance. Boa. Tá. Fazendo aquele gen... Ô, meu Deus do céu, não tem passagem por aqui. Tô no bando. Não vou pegar ela, que eu sei que ela tem DS. Não vou pegar ela, que eu sei que ela tem DS. Precisa ir naquele gen lá. Caralho. Ah, ele ainda tá quebrado, velho. Quase não solta a faísca. Tá bom, tenta pegar essa Claudete aqui. Ah, essa Claudete é muito ali. Ô, Claudetezinha ranking 20, hein? Show. Levantar o cara. Aqui, se pá, eu pego ela. Vou te falar, é divertido jogar de Demogorra, cara. Depender, né? Só que ainda tem que aprender muito ele. Ele encostou ali, né? Tomou. Tomou. Já era. Menos um na partilha. Esse aqui é o que jogava melhor. Por enquanto, nice. Um cara foi três vezes pro Hulk. Ninguém voltou aqui? Não. Nossa, parece que eu tava ouvindo alguém gemendo aqui. Bom. Eu vou lá naquele girador de baixo que o Bill tava lá. Ah, eles fizeram gem, mano. Eu nem percebi que eles fizeram gem. Nossa, esse girador aqui não tá sendo feito. Eu vou voltar lá, velho. Ninguém. Ninguém. Tem que usar mais esse poder de localização dele, velho, né? É muito bom. Ok. Tiraram esse portal aqui. Mas aí tu se denunciou, né? Encostou no gem? Encostou, né? Vem pra cá. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Vai pra cheque. Opa, tem gente aqui na cheque. Ok. Toolbox, saindo toolbox. Vamos lá. Chega mais próximo dela. Acho que ela vai pra pallet, né? Pallet. Nice. Vamos aqui, fengzinha do ano novo. Toma. Acho que eu vou marcar todos esses giradores, velho. Opa. Função do baúzinho uma hora dessa, cara. Perdendo tempo com o baúzinho, Claudete. Meus amigos mofando na rua que eu tô perdendo tempo. Ela vai sair. Olha lá. Eu vou pegar ela aqui na frente. Se liga. Se liga, se liga, se liga, se liga. Eu amo um jogador que não olha pra trás, olha. Eu amo um jogador que não olha pra trás. Menos dois. Agora vai ser aquela coisa, né? Um torcendo pro outro morrer primeiro. Opa. Tem gente aqui. Correndo lá pelo canto. Ah, aqui, ó. Não, mas tinha mais um aqui. Era ela? Será? Eu quero achar o Bill, mano. O Bill não foi nem uma ainda. Ela já foi uma. Eu quero achar o Bill. Aqui, ó. Sabia? Bill, overback. Vai pra onde, Bill? Vai pra onde, Bill? Ah, ele é espertinho. Ele não dropa. Mano, eu não consigo virar o 360, velho. Agora tu cai. D.H. Meu Deus, tem essa... Porra dessa árvore aqui, velho. Fazer o seguinte, mano. Vou lá, ó. Cheguei. Ninguém aqui. Ninguém aqui. Tiraram o meu portones. Vou pegar esse Bill de novo. DS, Bill? Acho que não, né? Ninguém tem DS, na real. Que milagre, cara. Ah, o cara se matou, mano. Dá pra quebrar isso aqui de novo. Danificagem já tá quase no máximo. Não nasceu na escola. Uh, nasceu aqui, ó. Tá bom, ó. Vou botar um portal aqui e vou lá, mano. Lá. Ih, os portões estão muito longe, velho. Devia ter trapeado essas portas, cara. Consegui colocar a porra do... Ah, mano. Mentira. Eu não consigo colocar mais portal, velho. Meu, não consigo mais colocar portal, velho. Aí, GG. Aí, ela... Aí, ela trollou pra caralho. Mano, eu quando chego a zero, ela não... Mano, o poder dele quando chega a zero, ele não pode colocar portal de novo, velho. Eu não sabia disso, cara. Conquista alcançada. Demogorra o Adepter. Então é isso aí, pessoal. No vídeo, eu espero que vocês tenham curtido mais um vídeo aqui de Killer no canal. Dessa vez, o Adepte do Demogorgon. E, como eu falei ali, cara, eu não sabia que não dava pra colocar mais portais. Era a minha segunda partida com ele. Ainda bem que caiu um pessoal bem ruimzinho. Porque na primeira partida, o pessoal simplesmente quitou. Porque era the game e a partida não tava saindo muito bem pra eles. Então, né. E... O que eu posso falar do Demogorgon? Cara, um Killer extremamente divertido de se jogar, cara. Muito bom, muito gostoso. As duas partidas que eu fiz com ele, eu já curti. Então, se o meu microfone estiver pegando o som do ambiente, é porque tá chovendo pra caramba. Graças a Deus aqui, tá? Então, eu conto com o like de vocês. Se possível, comentário. Se possível, compartilha com um amigo que não conhece o canal e do SVBD também. Muito obrigado a todos. Valeu, falou. E eu fui. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.